Deise, quando eu comecei a escrever os meus votos, eu achei que seria a coisa mais difícil do mundo de fazer. Eu não sou muito bom com palavras, mas eu queria relembrar os momentos que a gente viveu desde o começo. Eu pensei, e pensei bastante, e veio na minha cabeça aquele momento, quando a gente se conheceu, na verdade, quando eu te conheci. Foi eu que te vi primeiro, né? Naquele ponto de ônibus, sentadinha depois da aula, no primeiro dia do seu ensino médio. E, pra mim, se existe amor à primeira vista, foi o que eu senti na hora em que bati meus olhos em você. Você se tornou o melhor de mim, a metade que me faltava, ou melhor, me transbordava. Espero que seus olhos continuem refletindo o brilho que ele tem, que seu sorriso nunca se cesse, e que suas covinhas apareçam cada vez mais. Nós somos muito diferentes, mas somos diferentes de um jeito que eu acho perfeito, porque a gente se cumprimenta. Você é tudo o que estava faltando na minha vida. Serei seu infinito e você será o meu. Bem-vindo para longos beijos e abraços. Entre nessa dança e vamos junto para a frente. Entre nessa dança e vamos junto para a frente. O normal seria eu dizer agora, nunca mude e continue sendo essa mulher que eu amo. Mas, na verdade, eu vou dizer, continue mudando, porque assim você continua mudando a minha vida. E eu te amo cada vez mais e cada vez de um jeito novo.